Decisão judicial, né? O SUS terá de oferecer droga contra derrame, prazo de 30 anos, ou melhor, de 30 dias pra medida entrar em vigor. Porque há 30 anos que o pessoal talvez já espere aí uma decisão como essa. Nancy, me conta a história do SUS, por favor. A partir de março, o Sistema Único de Saúde, o SUS, terá de fornecer remédio, o remédio altefase, que ajuda a interromper quadros de acidente vascular cerebral, o AVC, a principal causa da morte no país. A decisão da juíza da 16ª Vara Federal de São Paulo, a Tânia Marangoni, que foi publicada e estabelece o prazo de 30 dias para que o remédio passe a ser oferecido gratuitamente. Com a droga, o risco da doença provocar sequelas, como a perda de movimentos, cai à metade. O alteplase, aliás, é um trombolítico, o único aprovado no país para o AVC isquêmico, o mais comum. Ele deve ser tomado até 4 horas e meia após os primeiros sintomas para dissolver os coágulos formados pelo derrame no cérebro do paciente. O remédio dobra as chances do paciente recobrar a independência funcional ou as suas funções neurológicas. Isso é o que explicou o neurologista Eli Evaristo, que é da divisão clínica neurológica do Hospital das Clínicas de São Paulo. Agora, é uma vergonha, né? Você ter um remédio tão eficiente, tá certo? Para evitar que pessoas fiquem com sequelas dependentes, vamos dizer, do SUS pelo resto da vida, quando de repente um medicamento como esse, ele parece que resolve mais de 70% os casos para não deixar sequelas. Quer dizer, só agora parece que terá, porque inclusive, né, o caso caiu na justiça. E foi uma decisão judicial que está obrigando o SUS, entre 30 dias, ter disponível esse medicamento para toda a rede pública, né? Pelo que dá para entender, por mais que esse medicamento seja um medicamento de alto custo, né? Mas em compensação, o benefício que ele traz com certeza reduz o custo mais lá na frente, né? Se essa pessoa deixa de ter as sequelas, consequentemente, o custo cai muito, né, do tratamento dessa pessoa. Tá certo.